A Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma operação para combater o contrabando de mercadorias no Rio Grande do Sul. De acordo com as investigações, produtos comprados no Uruguai são enviados ilegalmente para a região metropolitana de Porto Alegre, Caxias do Sul e São Paulo. No total, devem ser cumpridos 11 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em três municípios gaúchos e na capital paulista. Entre as pessoas que já foram presas, são dois policiais civis e um militar. A suspeita é que eles cobravam propina da quadrilha. A Polícia Federal estima que o grupo criminoso movimenta 10 milhões de reais por ano. Desde o início das investigações, foram apreendidas mercadorias avaliadas em mais de 2 milhões. Oito áreas ao lado da Marginal Pinheiros, no entorno do aeroporto de Congonhas, nas proximidades do estádio e do cemitério do Morumbi, terão imóveis desapropriados para a implantação da linha 17 Ouro do metrô de São Paulo. A definição das desapropriações está no edital do pregão que o metrô fará no dia 24 de setembro, para definir a empresa que vai elaborar os laudos de avaliação. Segundo o edital, a avaliação dos imóveis vai permitir o conhecimento macro de seus valores de mercado, necessários à decretação de utilidade pública. A vissoria será da rua, mas cada imóvel terá ficha individual, com dados que permitam aferir o valor. O metrô espera gastar R$ 185 milhões para desapropriar até 132 mil metros quadrados. A taxa média de juros do empréstimo pessoal oferecido pelos bancos registrou queda em setembro, na comparação com o mês anterior, segundo o levantamento mensal divulgado pela Fundação Procon. Esse foi o primeiro recuo desde novembro do ano passado, de acordo com a entidade. Já a taxa média do cheque especial, que também é pesquisada no estudo, ficou estável. O levantamento foi feito entre os dias 2 e 3 de setembro, com o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú, Safra e Santander. A partir deste mês, o Banco Real e Unibanco não integram mais a amostra. A taxa média dos bancos no empréstimo pessoal foi de 5,35% ao mês, segundo o Procon. Em agosto, havia sido de 5,44% ao mês. Apenas o Itaú aumentou sua taxa, de 5,98% para 6,02% ao mês. Acompanhe as principais notícias do esporte com Jusce Mara Ruda. Muito bem, Gisele e amigos do RBC Notícias, nesta terça-feira tem mais notícias do esporte. E o destaque fica por conta do futebol internacional. Neste final de semana, tivemos grandes gols pelo mundo. O destaque no Campeonato Espanhol foi a derrota do Barcelona em casa para o Hércules, o time que acabou de subir da segunda divisão para a primeira por dois gols a zero. O Real Madrid conseguiu uma boa vitória em casa jogando contra o Osasuna, venceu por 1 a 0. Saindo da Espanha e indo para a Itália, tivemos a estreia do quarteto mágico que o Milan batizou, vamos dizer assim. Robinho Ibrahimovic, Ronaldinho Gaúcho e Alexandre Pato. Só que o Milan não conseguiu vencer, acabou perdendo para o Cesena por dois gols a zero. O Cesena que também subiu da segunda para a primeira divisão. A Internazionale venceu bem jogando em casa por 2 a 1. A Juventus empatou com a Sampdoria por 3 a 3. Um belo jogo de muitos gols. E a Roma acabou perdendo por 5 a 1 para o Caio. Falando agora da Série B do Campeonato Brasileiro, dois destaques. A portuguesa venceu por 1 a 0 o Figueirense, líder do campeonato, com 39 pontos. O gol da vitória da Lusa foi marcado por Dodô. E o Guaratinguetá acabou perdendo para o Sport jogando em casa. Gol marcado por Marcelinho Paraíba, que cobrou a falta, ela bateu na barreira e foi no outro canto do goleiro do Guaratinguetá. Saindo do futebol e indo para a Fórmula 1, faltando 5 provas para terminar o campeonato, o Mundial pega fogo com 5 pilotos na disputa. Mark Webber da Red Bull tem 187 pontos na classificação, seguindo de Lewis Hamilton da McLaren com 182, Fernando Alonso da Ferrari com 166, Jason Button da McLaren com 165 e Sebastian Vettel da Red Bull com 163. E a disputa ficou acirrada depois da primeira vitória no ano de Fernando Alonso na corrida da Itália do Grande Prêmio de Monza. Ele que terminou em primeiro lugar e Ferdinand Pimassa terminou em terceiro lugar nesta prova da Fórmula 1. Saindo da Fórmula 1 e indo para o basquete, os Estados Unidos conseguiu, depois de 16 anos, o título mundial masculino, pensando na equipe da Turquia que jogou em casa com o apoio da sua torcida. Numa grande final, os Estados Unidos não teve dificuldade de passar em cima dos donos da casa com um time que podemos dizer que é o time B. Jogadores não muito conhecidos como o Kevin Durant, como o Chaucin Billups, os principais jogadores Lebron James e Duane Wade, acabaram não sendo convocados. Afinal de contas, os Estados Unidos tem um basquete muito forte e por isso não precisou desses jogadores para ser campeão. São essas informações de esporte para o RBC Notícias. A Receita Federal abre nesta quarta-feira as consultas a um lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física 2005, ano base 2004. Os lotes residuais se referem a contribuintes que caíram na malha fina do fisco. O valor das restituições estará disponível para saque na rede bancária a partir de 22 de setembro e terá correção de 65,69%. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar, assim que as consultas forem abertas, a página da Receita na internet ou ligar para 146. O Índice Nacional de Crédito ao Consumidor registrou alta de 10,5% em agosto em relação ao mês anterior. O indicador elaborado pelo Instituto de Economia da Associação Comercial de São Paulo leva em conta o movimento de consultas nos mais de 2.200 serviços de proteção ao crédito de todo o país. Para o economista-chefe da entidade, Marcel Solimeu, a forte expansão das consultas em agosto está ligada ao bom movimento do comércio, à disponibilidade de crédito, aos prazos mais longos dos crediários e ao aumento do emprego e renda. Entre as regiões, o Nordeste apresentou crescimento de 14,2% nas consultas, seguido pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. As vendas no varejo cresceram pelo terceiro mês consecutivo em julho, na comparação com o mês anterior, mas deram alguns sinais de desaceleração. Segundo o IBGE, a alta foi de 0,4%, depois da expansão de 1% em junho e de 1,5% em maio. Na comparação com o igual mês do ano passado, houve alta de 10,9%. Segundo o diretor de pesquisas e estudos econômicos do Bradesco, Otávio de Barros, o resultado sugere, preliminarmente, uma nova desaceleração no ritmo de crescimento do PIB no terceiro trimestre, em relação ao registrado entre abril e junho. O resultado mais brando que nos meses anteriores está associado ao comércio de hiper e supermercados, com aumento de apenas 0,1%. Em instantes, você confere pesquisas censos e indica Dilma 24 pontos à frente de Serra. Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP e FUNVIC, Faculdade de Pindamonha Gaba, a primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Aulas presenciais e uma ótima estrutura física, salas bem equipadas e materiais de ponta. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas humanas e biológicas, qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. FAP e FUNVIC, Faculdade de Pindamonha Gaba, um novo conceito em educação, formando seres humanos. Além do rio, além do rio existe um lugar para mim, além do rio existe paz, além do rio a vida não terá mais fim, com meu Jesus irei morar, tenho já sonhado com aquelas moradas, que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, é o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer a final. Clínica da Alma Médico cirurgião Jesus Cristo Grau Honorário Filho de Deus Médico auxiliar o Espírito Santo Campo de Estudo Coração Experiência infalível e eterna Atendimento em qualquer lugar Seu poder ilimitado Sua especialidade ou impossível Seu instrumento o poder Seu favor a graça Seu livro de receitas a Bíblia Enfermidades para sarar Todas Preço do tratamento a fé Garantia absoluta Sala de operações o altar O hospital, a igreja Dieta, oração e jejum Venha hoje mesmo Horário de consulta 24 horas do dia Doutor Jesus Cristo O hospital, a igreja A cem de luz Como a igreja Tua, a igreja O hospital, a igreja 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 Boa A igreja Amém.